Viu? Monster Hunter não é um jogo pra você jogar e ficar conversando, é isso? Eu escrevo umas merdas, tipo, não esqueça a minha calóia, assim... Oh, oh, Matheus, dá pra trocar o pirata, as características físicas do pirata, ou uma vez que eu escolhi nunca mais? Mas aí perde reputação, essas porra toda? Não. Porra, tá cacete, meu, se o cara quer... O cara é sócio da Rare e não sabe me responder isso, cara. Quase majoritário. O cara fala assim, você pergunta assim, Matheus, o que é isso do CFT? Você fala assim, não, porque a gente fez... Decidiu fazer dessa forma, porque a gente optou por não divulgar o negócio. Então, eu falei, é nosso, é meu, eu não sei o que, é agente, eu falei, o bicho é sócio, comprou ações, assim, entrou no IPO da Rare aí, sei lá. Tu acha, tu acha que ele foi fazer o que lá, lá nos Estados Unidos? Foi Fedders? Porra nenhuma, ele foi assinar o papel da compra das ações. É isso aí. Oh, você nunca vai achar o que eu ouviu o que eu ouviu. Então, exatamente. Uh... Você comprou a mídia física? Não. Não. Eu... 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 Ah, o controle, é, o controle, o controle, isso. Uh... Ah, deixa eu me mostrar aqui. Esses dois ricos aí, ó. Não, é, cara, é o controle, ó. É o controle, é o controle mais lindo que eu já vi, cara. Ó, a Mortine Rocker tá aí na nossa frente. Eu acho que a gente vai bater na ilha, tá? Peça. Opa, voltei. Acabou a bateria aqui, hein. Vou pegar a galinha, né? Mel, ó. Fica aí, eu vou pegar a galinha. Se eu tiver, eu falo. Se eu tiver, eu falo. Calma, rapazinho. Peraí, peraí, de repente tem ali atrás da árvore. Ó, ô, Maxon, eu vou falar, cara. Esse controle... Esse controle do Sea of Thieves é o mais bonito que eu já vi, cara. E olha que eu tenho o do Gears e eu ganhei o do Halo ainda. É, cara, eu achei. Eu... É, aquele vermelho que tem o homem e tem as marcas de garra e não sei o que. Esse mesmo. É, é o que eu tô jogando com ele agora, por sinal. É, é, é o que eu tô jogando com ele agora, por sinal. Tinha alguma coisa interessante? Tenha os olhos abertos. Para. Ué? Caraca, eu tenho que dar comida para o porco. O que está acontecendo lá? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Eu dei comida por pop! É, mas a Microsoft tá bancando muita coisa do self-teams, né cara? Rapá, pra nego fazer uma apostar, pra apostar uma 80 mil numa banana dessa, eu te garanto que ele já, é, ele já tem ali o cálculo do, do lucro do jogo, e passando e muito disso. Ah, mas cara, foi um milhão, foi um milhão de jogadores no primeiro dia, né cara? Um milhão de jogadores únicos no primeiro dia, tipo... Ah, então. Tá. Solta! Só não foi no primeiro dia porque, porque o servidor não aguentou, né? Eita. E um. Quantos colegas de trabalho você tem, Matheus? É isso que a gente quer saber. Conta aí, Matheus, conta aí, seus amigos. O Steve? Mas, você esteve lá? Não, mas tem que falar os nomes piratas dele, senão não conta. Pô, e esse Monster Hunter, esse, esse, esse vício louco mesmo que vocês estão jogando aí, cara? Puta, cara. Puta, cara. Vem pro Monster Hunter, você também é ótimo. Ah, cara. Nossa, alguém também mora em rota de avião aí? O Fúria mora embaixo do aeroporto. É. É. O... Então, cara, ó... Ô, Maxon, eu joguei Monster Hunter na BGS, cara. É... Sinceramente, né? Já tá, já tá grado. Não, tudo bem. É, não dá pra sentir. É. É, é por aí. Então, mas sei lá, cara. É, problema é tempo, né, pra jogar, cara. Quanto que tá, tá? Deve ser um triple E, uns 200 pau, né? É, então. É. É, então. O problema, o problema, pra mim, é muito mais a questão de dedicação de tempo, entendeu? Tipo, se eu tivesse, tipo, 30 horas pra gastar num jogo, eu ia terminar o Dishonored 1 e jogar o 2, que é o que eu tô muito afim de jogar, né? Eu ia jogar Monster Hunter. Ops. É, então. Eu, cara, não... Eu adoraria, mas... É, não, isso é legal. Não, eu... Cara, eu gosto muito de jogo, de jogar com o pessoal, assim. O Sea of Thieves eu tô jogando por causa disso. Ô, Cris... O Cris fala assim, eu comprei o Far Cry, aí eu olho assim pra ele e falo, vamos jogar junto. Ele fala, vamos! Vamos. Eu jogo, acabo o jogo, jogo a DLC, jogo não sei o quê e... Cadê o Cris? Tá no tutorial. Cadê o... Cadê o Cris? Então, peraí que eu tô acabando o tutorial aqui e já vou entrar. Você parece familiar. Não! Por que que eu não consigo... comprar o... Tem que ter uma moeda de ouro. Ah, não tenho nenhuma. Tem que ter uma moeda de ouro. Ô Matheus, onde é que estão escondidas as roupas que vieram com o código do DLC lá? Lembre-se, você nunca me viu. Ah, entendi. Ah, mano. Por que que eu tenho a impressão que esse barco já tá cheio d'água? Ó. Qual que é a roupa aqui? Ferryman's Boat? Não. Qual que seria? É a do controle? Ó, que bonita. Vou armar isso aqui. Matheus, olha pra cá. Olha pra cá. Toma água aí. Tu tá fedendo. Beleza. Ó, pelo menos não é vômito, vai. Posso ajudar a escolher seu Cutlass? Fique firme. Puta, eu não vi. Eu perdi lá. Ia ganhar umas coisas, não ia? Caraca. É, já vi que tu bateu. Eu vi espocar na minha cara aqui. Tá. Falar pra ele que tem uma história de fuso horário, né? Que lá não era três horas, porra. Oh, não dá... não dá... não dá pra carregar as três pistolas ao mesmo tempo? Porra, o que que é melhor? Essa blunder... essa escopeta, pistola ou a sniper? E a sniper é de sniper. Ah, eu vou de... Eu vou de blunderbust, então o que é? Eu tô acostumado a jogar de nesher. Ô, Matheus... Era pra mim ter ligado com um camarada, mas até agora eu não liguei. Tu tem vontade de conhecer Belém? Que bom dia. É, eu tô pra ligar... Eu tô com o telefone no Major da Polícia Militar... Pra ir pro estande de tiro da Polícia Militar... Fazer uma matéria... Por quê? Ah, junto não. O meu crime é meu, porra. O que você acha? Olá, meu amado. Tchau, tchau, querido. Tchau, tchau, querido. Ou então, mas qual que é o barato do Monster Hunter que vocês estão tão viciados, cara? Porque tipo, o jogo que eu vi, assim, joguei um pouco... Tu entregou a parada, Matheus? Não me pegou, cara. Ah, foi. Então, a jogabilidade me lembrou um pouco, assim, um pouco, bem de longe, assim, esquema meio Dark Souls, assim, de combate, de ser um combate mais lento e tal. Não? Ah... Ah... Ah, então... Ah, então foi isso, cara. Porque na BGS foi assim, tipo, eu peguei, eu fiquei totalmente perdido. Tá. Tá. Ah... É, quando eu, quando eu joguei na... O, o, o... Matei um estudante, pegou as duas galinhas? Então, vamos sair, né? Ah, isso eu vi que tem até tempo, né? Vamos. Eu achei bem bacana mesmo. Vamos. Olha onde, onde que a gente vai mesmo? Ah... Falta, cara. Falei, mano. Falei, mano. Ah... Ô, Matheus, como é que eu pego missão aqui? Ah, achei... Peraí, Cris. Abandona, abandona aí que a gente vai te chamar. Ah, eu tô... Ban... É, a gente acabou. Mas as configurações aqui que eu fiz do meu personagem tudo, não perde não, né? Não, não perde não. Tá. Ó, vou, vou dar um join pra vocês aí. Ah, aqui. Ah, tá. Nós estamos fora. Tem que trocar de barco. Vou botar errado. Vou botar errado. Você joga... Você joga um cookie classe, ô Maxon Spencer. Ah, é. Entendi. Tá. Tá. É tipo o... É tipo... É tipo o Klic do Soulcalibur, assim. Tá Ô Matheus, tem um cara Que entrou aí no nosso time Tá bom Oh, qual que é o tamanho da parte no Monster Hunter? É 4 também? É, meio que a fórmula padrão É, não, eu acho que Tá bom, vai Ó, eu vi Eu vi no domingo, eu vi o Get Out Cara, quando terminou Quando começou Quando terminou, eu comecei a assistir O Alien Covenant Pra relaxar, cara Caraca, tu assistiu um depois do outro? Não, eu comecei Aí, a Mika chegou Tipo, eu falei Não, vou precisar ver o começo pra relaxar Aí eu liguei a TV Eu vi, ah, tem Alien Covenant Eu falei, vou ver Alien, cara E comecei Eu vi os primeiros 10 minutos só Tá licendo pipoca A Cris já É Cris, já ficou doidão Já bebeu Já bebi, mas Até vomitar Já Já E não ganhei A porra da conquista Ah, ela vai, ela vai Depois ela aparece Então, o que você gostaria de tentar? Que foi? Que foi? Oh, cadê vocês dois? No barco Ah, então Eu já bebi Até ficar bêbado E vomitar Mas não pipocou Conquista pra mim Não Não, Matheus A gente já se pontificou O que foi? Ah, Herr Tá falando Tá falando em terceira pessoa Agora, porra? Vota na missão Vota na missão, gringa Vota na missão Cadê, ó? Aí, aí Aproxima mais da mesa Que você vê Qual que vocês querem? Só tem uma Não Aonde tá? Só tem uma Ali, ó Chega mais na mesa Vem cá, Cris De trás Vem cá, ótimo Você chega na mesa Aí, aproxima mais ali Ah, volt Agora Isso, aí Olha Se eu não tivesse caído aqui O deck inferior Map discovered Cadê o marco? Oh, eu tô sem arma, caralho Ah, não É no índio Como tá sem arma? Eu tô sem arma Eu tô com a pistola Eu tinha trocado Pela Blunderbust Oi? Que foi, Matheus? Ah, entendi O meu, agora Só entra de sniper Esse aloprado Como é que eu dropo aqui A caixa Ah, beleza B Cadê o mapa? Pra eu ver Onde a gente tem que ir Ah, então a gente tem que achar uma galinha Qualquer ilha A gente tem que achar quatro galinhas É quase um filme pornô Quem Quem? 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 Ah, tem que ser galinha preta ainda Mas onde que eu vejo a descrição da missão aqui? Não tá na roda Ah, na roda da direita Agora que eu vi Não é, é da direita Quem vai pilotar aqui a bagaça? Não, eu vou aqui Deixa ele pilotar Ele é mais experiente Ah, pilota Não é fácil pilotar essa porra É sul? Aponta pro sul É, tá letra S Sério? Que isso é S? É, que vem Que vem do inglês Não, direita não Este bordo Cabeçudo Não, porra Vocês estão indo barco Não, é É este bordo E bom bordo, cara Bom bordo, Matheus Não, o cara fica Eu gosto de pirata Que não sei o que Mas não é pra ir pra essa ilha? Caraca, eu tô sem bala de canhão Não, não era pra ir pra esquerda Não Não Não, não é O relógio Sem relógio Olha a porra da ilha Você não falou pro sul, porra Ah, peraí Ah, soltaram É que eu estava carregando o canhão Quando você me pediu Mas quem Quem soltou a porra da âncora? Ah, ninguém me avisa, porra O Chris pegou a âncora Tu não ouviu ele falando pra soltar a âncora? Sim Tô virando pra esquerda Ah Alguém levanta a porra da âncora Pô, foi mal Calma aí, tio O cara já Ó Ó, ó Matheus O cara chegou agora Já tá sentando na janela Tá mandando ligar o ar-condicionado Tá foda isso, hein Ah, porra Vocês não falaram Dirige aí? Beleza Ó, ó, ó Ó, quem que é o navegador Dessa porra? Ih, caralho Não, ó Ó Qual é a ilha que a gente tá indo, hein? Ah, meu Então vai se foder Dirige essa merda aí, ó Qual é a ilha? Ah, qualquer uma Vai virando aí pra direita Vai virando Você já deve tá vendo uma ilha aí À direita Não tá vendo? A Liars Backbone Essa aí que a gente vai Vai ela ali, ó Tá vendo aí, Capitão? Iiii Ô, Energia 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 Recupera no Monster Hunter Ou só com Só com poção? Ducha Corona? É, deixa É, eu vou dar um pulo lá Pera aí Segura a onda aí Pô, por que que eu não tenho Spyglass? Eu tenho tudo, Cris Ah, achei Rapaz, se eu me reclamo, hein? Ó, tem uns Tem uns barris aqui, ó Ah, de... Tem, tem comida também Tem banana Pra quem não pegou na ilha Eu tô pegando tudo que eu posso aqui Enquanto eu procuro A galinha Opa Mas você levou a... Não Nem tem galinha Que é pior Mas você levou a... A... Faz o delay E faz o que com o rabo do dragão aí Aham... Tô voltando, tô voltando Caralho, cobra filha da puta Tô voltando Tô voltando Cadê a... Cadê a... Cadê a volta? É... É... É a função da cobra Vou matar essa cobra Aqui, né? Tá, mas come uma banana Pra ficar curado E... E... Pega bala de canhão E madeira E traz pro barco Madeira eu peguei Bala de canhão Eu não achei, não E é melhor tu vir rápido Porque eu acho que o Mateus Já tá içando a... A âncora Ah, tô indo, tô indo Tô vendo como é que ele é? É assim, ó É te largar pra trás Queria criar um inferno Que você... Ô, caralho Alguma coisa me pegou Na água aqui, ó Deve ter sido a outra cobra Que tava aí na... Deve ser a outra cobra Que já tava aí Ô, vocês... Ô, vocês me abandonaram Seu filho da puta Ah... Ô, Mateus Solta a âncora, Mateus Não, não vai aparecer o tritão Quando que aparece o tritão? Eu deixei o cara pra trás, Mateus Sacanagem Ah, tem um tubarão aqui, porra Ah, morri Ah, daqui a pouco ele vai aparecer mesmo No barco, ele vai morrer Morreu? Morri Morri porque apareceu Uma porra de um tubarão Ah, legal Tu já vai aparecer no barco Ah, não tem uma conquista Que eu tenho que fazer alguma coisa Aqui na ferry do Dent? Tem Tu tem que fazer não sei o que Lê o versinho aí Porque o versinho Eu não... Eu não compreendi Eu vou ler ele pra você Ó, vou ler pra você Ó, a parada é a seguinte A barca dos ferrados Abriu seus portões E pelo círculo Dos oito Você contou seus bordões E você descobriu o que é pra fazer Tu me fala Ah, você precisa conversar com alguém aqui Eu acho Mas tipo Eu tô sozinho Eu convivei Mas eu tenho que morrer junto com alguém Então Como é que eu converso com uma pessoa Você põe a seta pra cima Põe a seta pra cima O D-pad Entendi É, D-pad Aí funcioneia Ó, passa Aí Que ilha é essa aqui Que tu me trouxe, hein, fio E esse de canhão Foi aonde? Ah, fui eu indo pra ilha de canhão Ah, entendi Alguém trouxe os galinheiros Ah, cobra, cobra, cobra Ô, 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 ô Hear, Cristo A missão é galinha Não, mas Não é cobra Matei a cobra Ó, tem um porquinho aqui, ó Dá pra fazer o que com o porco? Tem Não tem gaiola de porco Fica de olho, que de repente aparece uma gaiola de porco Dá pra matar o porco? Opa Dá pra agarrar o porco ou só com a gaiola? Só com a gaiola Você já tentou? Olha que bonitinho Ó, tem um livro aqui Achei um livro aqui Qual que é a parada dos livros? Você abre e tem umas coisinhas escritas dentro Você lê Ah, então eu li Eu tô do lado de um osso de baleia Eu tô... peraí Porra Cris, a ilha é cheia de gozada Eu tô do lado oeste da ilha Corre pro sul Eu tô no sudoeste da ilha Ó, o sargento tá me vendo Eu já achei ele Ó, então Tem uma paradinha no livro aqui Não dá pra pegar o livro Só dá pra ler a porca Aí, já leu Tá, e aí Mas ganha o quê? E aí, mas ganha o quê? E aí, mas ganha o quê? E aí, mas ganha o quê? Pronto, aí tu lê Tu lê outra frase Tu finge que lê as frases todas que estão aqui Ganha XP? Eu sei lá Achei uma lancheza perdida aqui Olha, se você sabe Eu não sei Eu sei que essa caveira Tava achando que sabia Ô, falando nisso Segunda-feira na festa do Sea of Thieves Eu vou Vou aprontar um negócio bem legal Pra trazer o Rod Ferguson pro Brasil, hein Ô Matheus, acho que tu Ah não, é um passaralho Não Não, eu não falei o quê Eu falei que eu vou aprontar alguma coisa, ué Aqui não tá todo mundo, pô Aqui tá um grupo bacana de gente legal Cadê você? É, mas eu descobri que é em Campinas aquela porra Ah, mas eu topo um dia a gente... Cês viram esse negócio? Porra Cadê você, Matheus? Ô, Max, Spencer, cês viram isso? Bruno Tem um... O Atila do VGBR foi lá Tem em Campinas Abriu no Shopping Campinas Um... Um... Aqueles negócio de realidade virtual Que você... Tipo... É tipo uma sala enorme, assim Que você põe VR Fica jogando É tipo um paintball com VR, assim Porra Eu... Puta, eu não vi Eu só vi a chamada Eu tava corrido hoje Eu via Eu vi que era em Campinas Eu fiquei triste E... Mas é aquele que cê... Cê bota nas... Cê carrega nas costas, assim E sai andando Tipo o que tem nos Estados Unidos Que cê vai andando Nos corredores, tal Atirando Parece que foi um negócio de tiro Mateus, tu já me... Tu já achou o osso O Felipe é? Olha, um porquinho preto Ah, não sei É, a gente pode conversar com ele Ó Ó Olha, eu posso dar um... Eu posso dar banana pro porquinho Ele tá... É... Não sei Talvez ele venha Ele... Eu falei com ele... Ele falou... Ele falou que não vinha E eu falei com ele Que era pra ele vir E aí ele tá pensando aí Seja Ah, aqui mesmo E aí, a gente não vai embora Dessa ilha? Vamos Onde que tá o navio? Eu não sei Eu sei que pra lá ele não tá Eu acho que ele tá pra cá Ah, outra cobra Puta que banho Não, não fui picado Eu dei de cara com a cobra É diferente Tão falando de jogar E-Cast? Tão falando de jogar E-Cast? Não, jogar E-TV vai ter a presença do Spencer Eu falei Eu falei Eu falei Poxa, chama o Spencer pra falar Porra Eu não vi Ah, para Para com isso Sei Sei Eu sei Ó, gente Vou pegar o barco Vou pegar o barco e vou embora Nossa, tá revoltado Você tá enrolando demais Nessa porra aqui Eu tô indo pro barco Porra Tenha calma O Maxon Você jogou o Beholder Ué É só virar o volante aqui, ó Volante? Não, agora não Agora não entendi nada Aí o cara fala Bom bordo Este bordo Sul-sudeste E aí vira Volante Essas Contra-senso Já virou o volante Aí, Matheus? Já Vai dar uma raspadinha Aqui na lataria? Ai, cara Mata merda Claro que falou Ah, deu uma raspadinha Na lataria só É, vem aqui ver O que é que essa merda Fez aqui embaixo Tem dois buracos Aqui já Aqui embaixo? Pega o balde Ah, tem que botar as tábuas Cadê o outro buraco? Eu já botei as tábuas Vai botar o balde Um faz uma coisa O outro faz outro Não, eu vou fazer todo mundo A melhor coisa Bora Bora, bora, bora Bora, bora Esse balde é grande Isso Vai lá, vai lá Quando mata o monstro Rola uma animação Alguma coisa Olha Olha pra cá Cris Cris Olha pra mim Ah, vocês zeraram o jogo? Tá precisando tomar um banho Caralho, parabéns Porra, eu presenciei vocês zerando Monster Hunter Eu achei que era tipo uns RPG que não acabava nunca Entendi Entendi Bom, aproveitei esse momento Pô, nada que eu ia perguntar Nada que eu ia perguntar, ele também saiu Pô, gente, a gente não achou nem uma galinha ainda, Melk Ah, eu ia perguntar pro Maxon se ele jogou o Beholder Você viu esse, Spencer? Chegou a ver esse, Beholder? É um joguinho pequenininho Ah, aquele do Big Brother lá, que é o síndico Big Brother Do Big Brother, cara, do síndico Sinistro, muito pesado o clima do jogo, cara Uma coisa mil 1984 Mas é muito tenso Mateus, eu vou dizer uma coisa assim pra você Ele é meio chato, porque ele é muito devagar Mas quando tu pega o esquema do jogo Pra fazer as coisas O jogo anda rápido Só que até você Até você Até você entender ele Ele demora Você sabe que você tá com as velas tudo erradas, né? Mas quando você pega o esquema Oh, acerta a vela, campeão Tem que orçar, Melk Você tá contra o vento Eu tô vendo a direção do vento, cara Tá com o vento de proa Você tem que orçar, Melk Não é pra deixar as velas de través desse jeito Tá todo cheio, Melk Porra, você fica falando que você adora piratas Você joga esse jogo desde o Alpha Você não perdeu nada de navegação, Melk Porra, é É É a mesma coisa que o cara jogar Ghost Recon e falar Pega a pistolinha aí, Melk Pega a pistolinha É, pega a pistolinha Pelo menos o nome das coisas, porra Ó, tem uma ideia na frente Se for jogar Ghost Recon achando que você vai falar o nome em Serra das Armas A maioria nem o nome próximo tem Aquilo ali é uma példra Deixa eu ver o que tem aqui na tua frente Tem nada É, tem uma ilhazinha Dá um toquinho pra... Por que você voar em umas ilhas grandes? Dá um toquinho pra este bordo, senhor Enquanto eu analiso a situação da ilha aqui Ó, não tô vendo nada na ilha Tem uns barril Não, mas era isso É isso que eu falei pra ele Passar este bordo é pra ele passar longe Tem umas pedras caindo do nada ali e tal É, tem umas renderização Tem uma garrafa Galinha, galinha, galinha Puxa a âncora Tô vendo, tem várias galinhas Uh, isso Tem o suficiente Tem garrafa Dá pra pegar galinha sem... Ah, precisa de gaiola? Claro Ah Ô, Matheus, é uma preta Duas preta É uma por caixa só? Ups Ah, não Pensei que eu tinha pra pegar galinha errada Cadê a galinha? Tem calma, monstro É só chegar junto? Entendi É vermelha e preta É que eu ainda não peguei o esquema do momento É que eu ainda tô esperando para você Aí De apertar o gatinho Ah, tem uma dourada aqui Uh Ah, tem uma Preta e vermelha Mas nós vamos fazer o despacho Eu prendi a dourada Faz o que? Como é que mata ela? Como é que liberta? Ah, ela morre? Tristeza Vou pegar a garrafa, Matheus? O que que tem na garrafa? Tipo, música do polícia, assim, Mestre Dinamboro? Mensagem na garrafa, mensagem na garrafa. Uma vez eu vi, meu, eu tava num bar, os caras fizeram uma versão em português dessa música, eu queria morrer. O cara cantando. É, mensagem na garrafa, vou mandar um S.O.S. pro mundo. Vai estragar pra gente. Ele compartilha a desgraça. Mas tem galinha preta aqui, tem uma preta e uma vermelha já. Bora então? Cadê o nosso amigo lá? Desistiu? Vazou, foi embora. Tá. Quem vai pro timão aqui? Vai você. Qualquer ilha, porra. Qualquer caminha, caminha. Ah, sim senhor, já larguei a álcora. Beleza, tô aqui no timão. Outra queda. Não, por que que você largou a álcora? Pô, gente. Caramba, lá. O cara pergunta assim, ó. Depois vocês ficam falando mal do The Division, cara. Puta que parinha. Ah. Qual que é a forma dessa, porra? Mostra aí. O que eu acho no mapa. Ah, como assim? Não tem a porra de olhar no mapa? Achei, ó. Ah, tá. Pô, tá. Acabei, tô vendo no mapa aqui, porra. É, tá pra Noroeste. Eu também tô vendo. Então, bora. Não, peraí. Não, peraí. Preciso olhar a busca. Legal, legal do Chris é que ele largadinho de fazer o pesado, né? Ah, tô aqui, ó. Tá aqui. Eu sei que você tá aí olhando e tal. Eu falei... É foda, bicho. Alguém vai pro mapa. Ou se vocês quiserem, eu vou pro mapa navegar lá. No beta eu tava bom de navegar no mapa. Fica aí, tá tranquilo. É Noroeste. Não é Nordeste. É Noroeste. É NW. Tinha uma pedra na frente. Como dizia a Mario de Andrade. Havia uma... No meio do caminho havia uma pedra. E aí, o final do Monster Hunter é legal? Ou vale mais The Journey do que The Destination? É, eu acho que cada... Alguém tem que ficar no mapa lá pra falar onde a gente tá aí. Eu tô pegando o vento. Tá tão na direção certa? Eu tô pegando o vento agora. Tô com vela cheia. Cara, eu vou dizer uma coisa, Matheus. Não tem uma conquista por dar 200 por hora com vela cheia? Eu não gosto assim. Tem como travar o timão e sair dele? Tá, não... Com ele no meio, larga. E eles vão dar, né? São todas as velas sem sucesso? Por que que não pipoca as conquistas? Ah, isso porque elas não tão pipocando mesmo. Matheus, não é por nada não. Mas eu tô achando esse oceano meio vazio. A gente tá pedindo o rumo, gente. Alguém deve pro mapa lá porque tá desviando. Não era bombardo? É bombardo, exatamente. Tem uma ilha aí na nossa frente, hein? Mas na verdade, eu tô apontado por uma pedra enorme. Já saiu, já desviou. Então, eu tô com uma vela enorme aqui que eu não enxergo nada. Ah, tá bom. Tô olhando pra você. Volta um pouquinho pra este bordo, vai. E você? Vai entrar na onda do Sea of Chiefs? Tem uma pedra aqui na frente. Pô, tem um lugar na nossa população sobrando aí, cara. Vai em cheio. Vai em cheio. Ele tá conversando com o Spencer, ele não escutou. Você falou, vira pra esquerda. Vira pro lado ou pro outro. Que pariu. Vocês falaram, vira pra esquerda. Nossa, tem uma pedra enorme aqui. Olha a parte do que tem uma pedra enorme, vira pro lado ou pro outro, você não escutou. Então, dirige vocês, porra. Eu vou arrumar os buracos lá embaixo. É, sorte sua que eu não fez buraco. A hora que você terminar de matar os monstros aí, você pode entrar aqui porque tem um lugar no barco ainda. É que eu não fez buraco embaixo, mas fiz um buraco bem aqui em cima. Vem cá, Cris. Vem trabalhar aqui, então. Vem consertar a merda que tu fez ali. Não pega nada, buraco em cima. Não entra água. É, não, não pega não. Basta bater uma onda e fazer água aí. Vai lá, conserta aí. Vai dirigir lá então, porra. O Matheus, o Matheus tá pilotando já o barco. Eu vou pro mapa aqui, porque é o que eu sei fazer melhor. Você precisa ir pra este bordo. Direita. Vai, vai girando. Pera aí, pera aí. Segura um pouco aí que tem mais pedra aqui. Segura agora, segura. Vai pra passar? Dá pra passar o quê? Eu falei que ela não dá pra passar. Acerta o prumo. Vai bater. Já bateu. Eu vou só recuar um pouco, isso vai doer pra caralho. Brincadeira minha não, vocês dois. Não. Isso a vela. Não, isso tá entrando água no barco de sacanagem. Até eu estaria bolado. Preso numa gaiola dentro do barco afundando. Ó, vai pro oeste. Agora é só oeste que já vai estar vindo a ilha. Tá, eu vou dar uma segurada nessas velas aqui, porque o vento tá muito forte. Tem uma ilha, uma pedra e você tá apontando pra pedra. Essa é a ilha aqui que a gente quer ir? É essa mesmo, tio. Então, já vou logo cocorrocar aqui a ilha. Aqui é tesouro. Pode baixar a ânfora? Opa, gostei da brincadeira. Eu posso ir lá já pra corradaria? Pode ir de canhão? Ah não, Mateus, peraí, peraí. Mateus, eu como sou um cara muito bacana... Cadê os capitães? Já vi. Ah, cacete. Passou longe, mentira. Era pra fazer igual a gente fez naquele dia. Dá um teco. Dá-lhe um teco de canhão. Por que não? Ah, que bom, porque acabou com a missão. É escuro aqui, não dá pra acertar o brilho, não? Tem Night Vision Goggles? É... Não. Tem, tem sim. Não é um Goggles, mas tem o Night Vision sim. Caraca, fiquei no meio de vários deles. Tô aqui te segurando. Eu vi. Olha, ele aprendeu a outra espada. Ah, tem um ali atrás, ó. Tem um aqui também. E? Esse daqui. Cadê, ó? Peraí, lanterna? Pronto. Tô segurando a lanterna. Ah, vem, vem comigo, Matheus. Vem comigo, Matheus. Oh, tem outros piratas aqui, ó. E aí, o que aconteceu com a gente? Tinha uns caras com os nomes vermelhos na cabeça. São os piratas piratas. Morri. Ah, eu achei que... Oh, vamos conversar aqui, porque a gente ganha conquista. Como é que conversa? Peraí. Não, não é qualquer um. Eu ganhei as rocas. Eu aceni um com o cara. Eu acho, né? Pra mim, não tá pipocando nada. Ah, mas tá ruim de pipocar agora. Quando eu tava na Austrália jogando, o pipocou mais rápido. Ah, tô no barco de novo. Sim. Porra, não dá lag, não? Penso, hein. Matheus, transame de... Não dá aqui. Era pra trazer pra beira da praia. Deixa eu pular aqui. Cheguei. Parado? Já foi um. Peraí, tacar luz. Ah, como é que tacar luz? Porque eu chego com a lanterna e o cara me enfraquece? Ah. Como é que... Ah, é assim que faz o embalado alto. Opa. Como assim, embalado alto? Faz o seguinte. Deixa que eu seguro a lanterna e tu faz o resto. Tá, só que eu morri. Oi, oi, oi. Oi, oi. Oi. Oi, amiguinho. Amiguinho. Ai, caralho. Quem entrou na parte? Ei, mata ele, cara. Ah, vocês mataram. Peraí, que eu tava sem arma. Opa, tô indo, tô indo, tô indo e voltei. Opa, uma caveirinha. Sobou outra aí. Não dá pra pegar mais de uma não? Não, né? Peraí, que eu tô... Peraí, que eu tô indo. Cadê a caveira? Não, aqui, 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 ó. Aqui, onde eu tô? Isso aqui a gente vende pra confraria dos demônios lá, né? Dos... Das almas. Uhum. Tinha barril nessa ilha? Deve ter, né? Isso aqui é deixar onde? Deixar no porão, deixar na sala do capitão. Tem que ter. Beleza. Porque tem tempo as missões? Tem, a missão do... É. Missão de entrega tem tempo. Bora, Cris. Bora, Cris. Ajuda aqui, Cris. Pô, é tipo o Monster Hunter que se não matar no X-tempo perdeu? Caralho. Ó, segue... Se você descer um pouco pro sul, tem o Dagger Tooth Outpost. Ou Outpost. Tchau, Maxon. Até mais, cara. Ô, 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 Maxon. Deixa eu te perguntar. Tu jogou o Beholder? Isso. Quanto você tá indo, Mateus? Muito tenso, hein. Tu pegou ele? Ó, tem um lugar... Ah. Tem um lugar vago no nosso parco, se alguém quiser entrar aí, ó. Valeu. Tá lá. Ah, eu também. Tchau, tchau. Até mais. Ó, Mateus, segue reto aí que tem o Kraken Watchtower. Quem sabe tem a galinha. O Bruno sobrou ou não? Ah, tá. Vai jogar, Bruno? Olha o Vici. Ah, o Mateus tá ligado. Mateus caiu. Ah, sério? Caiu do áudio ou caiu do jogo? Voltou. Não, saiu do grupo e voltou. Puta, você caiu do jogo? Quem tá pilotando o navio, então? Ninguém. Ó, tem o Kraken Watchtower. Será que tem galinha ali? É, eu acho que não. E acho melhor alguém pilotar esse barco pra tirar ele dali. Ah, tá bom. Então vai, vai o que vocês querem, enquanto eu piloto. Não, fica aí. Fica aí que eu já tô virando. Já cheguei. Eles vão atirar na gente. Fica aí no canhão pra te dar uns tiros na torre. Ah, tem gente lá? Não, tem caveira. As caveira atiram. É, tem uma ilhota ali, eu vou dar uma passada lá. Não, peraí, deixa eu ver, ó. É, tem pro norte. É Scurvy Isle. É pra onde eu tô indo. Já dá pra ver lá daqui. Beleza. A ilha do Scorbuto. Que gostoso isso. Indireita, indireita, senão a gente vai passar. Ah, já endireitei. Tem um lag aqui pra você. Entre você rodar o timão e o barco obedecer. Ah, barco assim não, cara. Eu vou descer a vela. Me too, me too, me too. Não esquece, eu também tava lá. Ahn... Eu quero dar. Não. Era eu, era eu, Felipe, Bruno e você. Tá doido? Menino, menino, nessa idade eu não tenho memória. Ô, ô... Cris. Ahn? Com tanto quanto precoce essa tua freada aí. Mas a ilha é aqui, não é? É, mas olha a distância que a gente tá da ilha. Não, é rapidinho. É, lá. Tu tá pensando em rapidinho? Rapidinho pra voltar. Então tudo bem, eu levanto a rancora aqui. É, porque você tá... Vai, já olha. Tu tá esperando o quê? A ilha... Ah, mas a ilha tá do outro lado ali, ó. É, tem um careca aqui com a gente. Agora é que eu vi. Tu entrou careca? Eu olho ali, ó. Não, mas tem que virar em direção à ilha. Tá muito longe. Tá de olho aí, né, ó. Tô chegando. Eu tô. Não renderizou a galinha ainda. Não renderizou. Quer dizer, pouca coisa ainda tem na ilha. Ó, ainda tá renderizando o mato. Seja quieta aí, galinha. Ó, tô derrubando a âncora. Não, não precisava. É, pra ver o que tem aqui, ó. Bom, Matheus, ainda vai demorar, né? Bora lá. Boa, então. Se tiver banana, eu quero. Tem banana no barco, porra. Tem aqui também, porra. Por que eu não posso pegar? Já peguei aqui. Ah, meu Deus. Prince, por um acaso você achar uma galinha escondida aí, cê fala. Não, não tem não, cara. Podemos ir embora já. Então, bora. Vazarem. Tem um buraco no nosso barco. Já tá no barco, Cris? Tô quase subindo aqui. Não, tá tampado. Tá tampado. Tá fazendo água? Acho que não. Vou ver lá embaixo, no porão. Vai. Nossa, casamento de quinta? A gente é chique. É. Não, é chique. Tem que aproveitar. No caso do dia de semana, é chique. Tem que aproveitar, né? Porque elas estão fora pra... A Mika viajou... A Mika viajou no final de semana. Eu fiquei até as três horas da manhã jogando. Dois de Jason com o Maxon, pessoal. Pô, vai pra que lado, Edu? Hum! Cara! Presta, né? Joga pra bomba, joga pra bomba. Tá, tô jogando. Eu falo quando tiver que acertar. Tô vendo uma ilha lá no horizonte. Isso, já começa a acertar. Eu tô, já endireitei. Eu ainda peguei o vento. Ah, então deixa aí, deixa aí. Deixa aí, deixa aí, deixa aí, deixa aí. Peguei o vento. Tem uma pedra aqui na frente, tá? Eu falo se for na pedra. Peraí que eu vou baixar mais essa vela aqui pra gente dar um gás. Não, deixa aí. Ah, sim, tá. Deixa isso pra lá, cara. Depois tu volta. Como não consegue fazer nada? Cris, este borde, joga um pouco. Tô indo, já tô jogando. Enquanto tu já vai aí. Tá bom, tá bom. Deixa eu ver se dá pra ver galinha daqui. Ainda não. Qual? É brinquedo ou decoração? Agora eu tenho que avisar a hora de jogar. Não, não, muito cedo, Edu. Muito cedo? Não, não, não. Ó, 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 que boa. Deixa eu dar uma explorada lá. Tem uma cobra aí. Já que você desceu... Mas se tiver galinha... Ô, ô, Matheus, tem cobra, Matheus. Morre lá na cobra. Tem baú aí, Cris? Baú não, tem barril. Não. Tipo, você roubar o baú aí. Alguém roubar o nosso? Pô. Mas aí você tem que... É moleza, só deixa o baú na beira da praia. Fazer uma missão minha. É, só fazer uma missão minha e deixa lá. Tem nada aqui, Edu. Tem nada, 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 né, cara? Pô, como não? Ó, sete balas de canhão. Ah, não, mas tô falando de galinha, cara. Ah, não. Eu tô falando também das outras coisas. Porque eu fico alimentando o barco. Pô, por sinal, vocês incluíram o áudio no... Eu tô fazendo o mixer aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Ah, e cá? Desde a hora que você colocou a transmissão. Boronto. Só não tem banana na ilha, né? Não, tem uma... Tem uma ilha... Mais pra oeste aqui, que dá pra gente entrar. Bom, eu tô voltando pro barco. Pera aí. Nessa história aí eu já peguei um monte de bala de canhão. Ah, e tem Smuggler's Bay, que é grande. Que deve rolar alguma coisa. Tem que ficar de olho pra ver se não tem inimigo, cara. Cara, eu tô achando... Tem inimigo, nós tomamos... Eu também tô achando. O mar tá muito, muito vazio. Ontem eu tava jogando, cara. Teve uma hora que a gente passou num... Num lugar. Tinha quatro navios se pegando na porrada. Você tá no barco, não? Já tô. Vambora. Pode subir a água. Eu tô empurrando aqui atrás de você. Empurrando aqui o circulozinho, tá? A gente tá fazendo todo o serviço duro, né? Matheus tá só passeando. Matheus só enrolando, fingindo que deu problema não. Não me... Ah. E caralho, vai bater. Não, eu virei tudo. Relaxa. É, acho que vai dar uma estragada na batalhinha isso aqui, viu? Já... É, acho que a gente encalhou, cara. Não, não encalhou não, porque não encalha. Mas é que a gente tá com... Dois furos aqui que eu tô tampando. Não, encalhou. O barco parou, cara. Enfim, eu joguei âncora. Ah, pra quê? Não. Pra quê? Porque o barco começou a encher de água, somos só nós dois. Ah, vai arrumando. E você ficou aí em cima e eu tô trabalhando ali embaixo. Vai arrumando, eu vou dirigindo aqui, ó. Aham. Eu quero saber se eu vou ganhar salário dobrado. Hum. Ah, legal, cara. O baterista ia ser legal. Como é que chama? Não conheço. Vamos lá. Segura, Cris. Para de virar. Pode seguir reto, eu acho. Eu vou olhar o mapa. Pode seguir reto, Cris. Ô, Matheus, dá um reboot aí. Vem jogar. Para de ficar vendo japonês. Vem vir pirata aqui. Ô, Bruno. E quando você mata os monstros, você consegue construir armadura, arma, essas coisas. É isso? É tipo o loot pra... Esquema Far Cry. Você tem que ir pegando as peças pra montar. Ah, entendi. Ah, entendi. E elas tem habilidades diferentes. E é meio aleatório ou cada monstro dá a mesma coisa? Não é que nem os zelda aqui. Não é que nem os zelda aqui. Opa. É, ficou longe aí. Aí o... É... Por trás fica... Ô. Mas você pega itens da sua classe ou você pode acabar pegando itens de outras classes que não te interessam e só te enche o saco? Ah, não é? Vocês não falaram que tem 14 classes? Ah tá, não é que você é tipo bárbaro e aí... Ah, vou já, peraí. Beleza, estou subindo, estou subindo. Peguei a vermelha? Vamos completar a missão. Oh, eu consegui. Eu botei o tablet na perna aqui, estou em desequilíbrio com ele. Ah, você está indo ainda? Sim, filho, eu estava no barco. Você está indo para a gaiola e estou colocando com a canja já. Oh, que bom! Aproveita a ma... Ah, a galinha preta está bem aqui. Vem cá galinha. Ah não, você é vermelha, não é? Peraí. Pega a linha. É ser preta. Galinha subaquática. Oh, Matheus! Matheus, pega ela aqui, pega ela aqui. Eu vou dar uma olhada nos barris. E quando é que a gente vê o tempo que a gente tem para completar essa missão? Que relógio? Ah, 4 pm of the 24th. LB... X... No relógio. Ah... Ah, temos 4 dias ainda, porra. Só nessa missão nós já passamos acho que 2 dias. E... e agora a gente tem que voltar para onde? A gente já fez a da garrafa, não fez? Beleza. E torcer para não aparecer nenhum navio, né? Não, vira a boca para lá, porque já apareceu um maluco ali, ó. Ó, eu já estou indo para a SE aqui. É só soltar a âncora aqui e a gente vai. Se alguém abaixar a vela para dar uma força, a gente agradece. Baixar a vela aí para dar um vento. Ah, tá, tá, tá meio de popa o vento, tá fácil. Alguém fica de olho no camarada aí, tá? Que camarada? Que tá no barco, você não reparou que entrou um cara no barco? Não, não, deixa o cara aí, pô. Ele não está fazendo nada. Se ele começar a fazer merda, a gente... A gente joga ele na cadeia. Porque teve um cara... Teve um cara que entrou no jogo otávio. O cara entrou no barco. Primeira coisa que ele fez. Disparou o canhão do nada. Segunda coisa que ele fez. Pegou as gaiolas que a gente ia no barco e jogou fora. Pô, que idiota. Se o cara faz isso, pode nossa missão, né? Não, ele pegou a vazia, que é pior, né? Que eu tenho que voltar no outpost. É, aí para onde que a gente tem que ir? Leste? Alguém dá uma olhada no mapa aí. Já, já deu. Já deu. Já deu, já deu, já deu. Acerta, 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 acerta. Acerta e volta um pouco. Ah, a vela inchou. Encheu. Agora... Boa. Ah, eu vou dar uma olhada no mapa. Para onde que a gente vai? Outpost? É, pode ir, Cris. Pode entrar de boa. Não, não é outpost, é outro nome, não é? É outpost. A gente vai para o outpost. Você mantém a linha reta, você vai passar do lado do Kraken Watchtower. Tá? Tá. Direita ou esquerda vai estar o Kraken Watchtower. Vai passar a sua esquerda. Tá. Ah, estou vendo, estou vendo. Estou bem reto na direção dele, não estou? Isso. Tira um pouco. Tira um pouco para este bordo. Você já tirou, já está bom. Aqui tem que entrar um personagem, cara. Todo mundo é papá. Oh, como é que você tem um gancho na mão, Matheus? Botou. Tem que comprar as bordo. Especial pacete, eu também tenho. Dá para... Olha, eu também tenho, olha. Acessórios. E eu tenho uma perna de pau, olha. Edu, estou no caminho certo ou não? Um pouquinho para a bomba, né? Tá, tá. É, um pouco para a bomba. O outpost é aquela ilha. Vai jogando para a bomba. É, aquela ilha pontuda. É, aquela ilha pontuda. É, aquela ilha pontuda. É, aquela ilha pontuda. Isso, aquela lá mesmo. Ah. É, aquela ilha pontuda. É, aquela ilha pontuda. É, aquela ilha pontuda. Não, não ganha. 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 É esse que é o barato. Todo mundo ganha o loot igualzinho. Não precisa roubar, não precisa fazer nada. De bancar um esperto é só ele ficar na dele. Armando o quê? Ah, tá. Sei. Achando gente que está indo entregar a coisa, né? Ah, mas aí não sobe reputação, né? Ah, sim, tá. Mas aí não sobe reputação, né? Eu estou com ele brilhando no céu. Ah, tá. Mas... Mas dá para enxergar de qualquer lugar? Não. Dá grande pra caralho. Ah, então. Então aqui não tem, não tem essa bagulha aí, né? Ah. É feio, hein, meu irmão? Desculpa aí, tá? É. A gente veio lá duas vezes. Vê se responde o seu corno. Essa ilha aqui, né? É, certo o rabão, hein, filho? A gente veio lá duas vezes. Ah, de que lado da ilha que ficou o Avenginho? Ah, é esse lado mesmo que tu tá indo. Oh, o Ian tá falando com a gente, oh. Ahoy, well played. Ah, eu vou falar valeu pra ele. Valeu! Alguém solta a âncora aí que a gente tá chegando. Pelo menos diminui as... As velas. Solta! Calma, eu tô subindo a vela aqui, oh. É. Solta a âncora, solta a âncora. Tá aqui, oh. Sim, mas aí levanta aquele apontado pra ilha, né? É, oh. Aí levanta. É isso aí, oh. Levanta aí o Cris já só acerta o barco. Puxa o freio de mão e mete bronca. Só que com todas as velas levantadas não dá, né, gente? Tá, tá abrindo de trás. Ô Cris, pra este bordo, pra este bordo, pra este bordo. Beleza, o Matheus tá acertando. A gente tá indo pra praia. Deixa aí, deixa aí então. Grita. Grita quando é pra derrubar. Agora. Pode soltar. Foi. Vamos vender. Tem que vender as caveirinhas ou tem que levar as galinhas primeiro? Tudo. Tem que vender tudo. Pega o que der. Tem que vender as galinhas aqui, dando cauda na galinhada. Entrega a galinha. Nessa barracota aqui, onde o Matheus foi aqui, oh. 412, 842. E o cara não fez nada, né? Safado. Opa, minha reputação subiu. Pô, ele foi vender. Tem as caveiras ainda. Tem, tem as três caveiras ainda. Ah, se a gente entregasse só... São todas as... Se a gente entregasse só uma galinha, a gente ganhava também reputação e dinheiro. Ou a missão é tudo ou nada. Oh, cadê a terceira caveira? Tá aqui acima. Tá aqui em cima. Atrás do... Do timão. Ah, tá. Vocês tiraram de lá de baixo. É ali. Como é que tu? Onde é a caveira da maldição aqui? Pra entregar, hein? É lá em cima? Ah, Voyage Complete. Ah, tá. É... É a roxa que é da... Da... Das almas? É aqui. Onde a gente tá? Onde você tá? Não sei, mas eu vou achar ele. Aqui, ó. Aonde que vocês estão? Cris, Cris. Onde eu tô? É aqui. Só que aqui de frente é onde eu tô aqui agora. Aí tu vem comigo. Eu tô esperando. Mas isso é a missão, né? Quando é que eu compro o Day One Patch? Agora eu tenho dinheiro. Agora eu posso comprar Day One Patch. Eu acho que é aqui, Cris. Não, aqui é ferramenta. Aqui eu te falo, mas não é não. Aqui é equipamento só. Ah, mas eu posso fazer... É na praia. Pra cá. Sabe o que eu posso fazer agora, Matheus? Comprar um chapéu. E aí eu ganho a conquista do chapéu. Qual que é a conquista do chapéu? Comprar um chapéu? Pior é que eu não posso comprar o chapéu. O chapéu ainda é 13 mil, só tenho 9. Puta que pariu. Ah, Day One Patch. É isso aí. Tá muito caro o chapéu ainda. Vai ter que jogar mais. Por que não? Sei lá. Olha. Ah, que chique. Por causa do Alpha? Hum. O chapéu da conquista. Por que é? Bem de onde, Matheus? Bem de onde, Matheus? Bem de onde? Fazer, tu não te esquece aí? Ou tu vai jogar mais uma? Que bom de te ver. Boa sorte e bem de onde. Quem vai jogar mais uma? Que da hora. Eu vi essa vela no pessoal hoje. E eu ganho? Então, peraí. Cadê o... Cadê a... Eu não... Alguém atirou em mim. Onde é que tem a perna de pau E o gancho, essas coisas Não é nas roupas É na roupa Não, não é na roupa É você, né, o viado Pô, não é na roupa que tem o gancho É, Cris É aqui, essa mesma aí que tu tá olhando, Cris Ah, não, é nessa aqui É nessa aqui do lado Vanity Shests Eu comprei a barba Por que o meu pirata não tá usando a barba É, mas eu tinha equipado Ó, cabelão Não 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 rola friendly fire? Pô, Edu A gente é parecido Só um pouco Peraí, Cris, deixa eu ver uma coisa É, sua barriga é dura mesmo Ó, os personagens são mais parecidos São bem parecidos mesmo Peraí, deixa eu ver outra coisa aqui Cris Cris Tá fedendo Vou ficar na porra do barco um tempão Toma um banho aí, vai Valeu Cê vai segunda-feira lá também, Brunão É, pô É pra levar a frigideira pra gente ganhar prêmio ou não? A frigideira Pra ver se dá sorte de novo Bom, basicamente eu joguei isso, né? Comprando missão, subindo, ganhando ouro É, o Cris Cris e Bruno Eu acabei os pack-ups hoje, cara Eu joguei os pack-ups Cara Qual final você fez? Eu fiz os dois, pô Eu faço, é rapidinho fazer os dois Em quatro É só tu voltar pra Em quatro finais Sério? Em quatro finais Aonde muda pra fazer o outro final? O primeiro você se mata Aí o segundo Se você não se matar Você tem três finais diferentes É, vamos lá Deixa eu te explicar O primeiro você se mata Porque você não atira no cara no final Exatamente Você atira na sua cabeça É, aí É, aí o cara me mata, né? Na verdade sou eu que tô me matando Exatamente Peraí, deixa eu tirar minha camiseta Peraí É que na verdade, cara Como o meu inglês não é tão bom Principalmente pra acompanhar o diálogo, né? O tempo todo Muita coisa eu vou perdendo Aí eu falei, porra, não vou, não vou Mesmo com a legenda, cara Não dava Algumas frases passam muito rápido no jogo Mas deu pra entender Que tem ali uma paranoia de guerra Sinistra, né? Um, você mete a bala na cabeça É um dos finais Se você não mete a bala na cabeça É atirar no cara Você mata ele E aí você sai do prédio Certo A hora que você sai do prédio Você encontra soldados americanos Aí eu entreguei minha arma Você pode entregar a sua arma É um dos finais Você pode sair atirando neles E eles te matam Esse é um terceiro final E o quarto final Você sai atirando neles E você mata todo mundo Que é o final mais paranoia de todos Uau É Vou repetir Você jogou os quatro? E tem conquista pra cá Não Ah, cara É Não sei se tem conquista pros quatro Tem conquista só pros dois básicos Assim Eu entrei no jogo Joguei rápido Joguei no Botei no easy Falei, não Fiquei na pilha Vai ter quatro horas É Fiquei na pilha De ver a história do jogo Né De acordo Não É porque Como vocês falaram do jogo Eu vi o texto do Chris lá Depois de resposta Eu falei Não Eu vou ver esse jogo Não é um comentário É uma dissertação Né É uma dissertação Aquela TCC Que ele fez lá Cara Eu gostei Eu achei o jogo Muito bacana Muito bacana Eu estou muito ocupado E como vocês falam Né Cara Tela do loading Cara Toda vez O grande barato desse jogo É que você deveria sair do jogo A cada capítulo Né É Aquilo que vocês falaram No podcast Né É E você acaba não fazendo Porque você Vai jogando direto E você não faz Mas a cada vez Que você sai e volta Cara Aquela tela De De Inicial Eu não sei se Não sei se vocês viram Porque eu tive o prazer De pegar Prazer é ótimo Eu tive Eu tive A tela de loading Ali Depois que o cara morre Que o sniper Da equipe morre O Lugo O Lugo Cara O Lugo é o melhor Cara O Lugo é o mais legal Eu chorei Quando ele morreu Tu teve Ah bom Tu jogou Não Não Depois quando tu Acaba o jogo Tu não vê Tu teve Tu fez Tela de loading Ali Quando o Lugo morre Deve ter feito Eu joguei Eu joguei no modo Mais difícil Eu vi todas As telas de loading É porque tu ia saindo Cada vez que tu fechava Um capítulo Já era o suficiente Né Porque tem uma hora Que tá um É porque tem uma hora Que a tela de carregar Tem um sniper No alto do prédio Onde tá a bandeira Né Eu não sei se é Na sequência Ou A tela sequencial É essa Ou Uma ou duas Depois Tá o cara morto Caído no alto Do prédio Morto Tá E dois corvos Comendo ele E dois corvos Comendo ele Cara Eu falei Caraca Bicho Essa é a tela De início Do jogo Mano Tu imagina o resto Não Esse jogo Esse jogo É pesado demais Cara Mas é um dos melhores Jogos Cara Eu acho que é o melhor Jogo da geração Porque eu já joguei Foi o melhor jogo Cara De longe Eu gostei bastante Cara Eu gostei muito De Biosho Shock Infinity É um puta De um jogo Legal pra caralho Mas eu Eu gostei mais De De Spec Ops Cara Não Ficou muito bom O O podcast O jogo Acast Do Spec Ops Ô Por sinal Bruno Vou Vou mandar o link Pra vocês Eu tô Eu tô devendo Aí nos comentários Eu não vi ainda O do Dandara Nem o Nem o que a Que a Bruna Que a Bruna Não Quem que participou A Fernanda A Raíssa A Raíssa A Raíssa Rapaz Foi a estagiária Rapaz Então É A estagiária Eu não vou nem dizer Eu tava toda vez Que o Bruno Olhava pro lado Com a estagiária Falando E ele E ele com aquela Cara Assim Olha É É É É É É Eu não vi ainda Por falta de tempo Mas Depois eu vou mandar Pra vocês darem a opinião A gente fez hoje Um Programa piloto De um De um Quadro Do Nós Nerds É É Um É um É um Game Talk Show De opiniões Cris Cris Olha Olha só Como é que você faz As coisas Sem 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 Muita Sem muito Tato Indo direto Na sinceridade O Matheus Me pediu Pra te perguntar Quando é que sai O resultado Dele lá Dos candidatos Dos candidatos Não É pro Bruno A pergunta Quando sai lá A resposta Da vaga De emprego Ele tá Ele tá Muito Muito Na pilha Bicho Ele tá Muito Na pilha Não Porra A gente sabe Que É algo Que vocês Estão fazendo Com critério Inclusive Pra Empresa Né Ah Puts Tem mais Não são Só vocês Que estão Fazendo Essa lição Né Nós temos Precious Gold Para discutir Ah tá Entendi Caramba Sério? Olha Valeu 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 Porque você Já Você Ah Fez com a Best Best E Basta Boa